Música A gente ainda mal arranha a superfície do que a gente quer fazer. Música Para o ASAS, estar num evento como esse, que é o maior evento de tecnologia do rumo, é de extrema importância. Pois a tecnologia está no nosso sangue e os resultados estão sendo maravilhosos. Muitas conexões e muita visibilidade sobre a nossa marca. Música Está sendo muito importante essa conversa, porque o nosso cliente evoluiu e agora a gente está entendendo quais são as novas necessidades, como que está também o mercado de tecnologia, está encontrando grandes players aqui, entendendo quais são as demandas e como que a gente está conseguindo atender a essa demanda de mercado. Música Então aqui a gente consegue mostrar para as pessoas que estão aqui dentro do evento, tanto empreendedores, quanto empresas que já estão consolidadas no mercado e consumidores, a importância e a relevância do ASAS dentro do mercado. Então a gente começa a entrar em empresas maiores com toda essa nossa proposta e com todo esse nosso bank house. Música 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 Música